Fala galera aventureira, fala menina de trilha Bem, hoje o assunto é extremamente complicado e polêmico Vou falar sobre cachorro na trilha, pode ou não pode? Hum, isso vai dar o que falar Bem, antes de ir para o assunto, não esqueçam, curtam aqui embaixo o nosso Instagram Tem bastante coisa legal Bom, vamos lá para o assunto que vai render muito comentário Algumas discussões, mas vamos lá Bom, vamos lá O assunto, como eu já disse, é polêmico Aqui na Papacapim Trekking, sempre me perguntam Alex, vai ter tal trilha, tal lugar, vai ter montanha para tal lugar Posso levar meu cachorro? Posso levar meu shih tzu? Posso levar meu chihuahua? Posso levar meu pastor alemão? E eu sempre digo, né, infelizmente, não, não pode Entendam que não é que nós não gostemos, eu não gosto de cachorro Ao contrário, eu amo cachorros, amo cães Já tive cães, hoje não tenho mais Mas adoro os cães de minhas irmãs Bem, vocês viram aí duas fotos que eu mostrei Uma delas com a princesa Que é uma cadelinha que mora lá no forte de Santo Amaro, em Guarujá E a foto da Lala Que é a cadelinha de minha irmã É uma cachorrinha muito amável, muito doce Enfim, como eu já disse, as pessoas sempre me ligam aqui Perguntando se pode levar os cães E eu repito, eu amo cães Adoro, adoraria ter novamente Mas minhas condições não me permitem O que acontece é que A gente percebe Que muitos dos parques, se não todos os parques estaduais Federais, municipais Não permitem entrada de cães Por quê? Ah, a prefeitura, o estado, o governo federal Não gostam de cão Ao contrário O problema é muito mais complexo do que se imagina Pouca gente sabe Mas vamos fazer uma comparação assim Eu moro aqui No Tabão da Serra Meu vizinho está ali na casa dele Beleza, confortável O que separa a casa dele da minha? Obviamente é uma parede Um muro Mas na floresta Nos meios, no ambiente natural Não há parede Não há parede que separa Os territórios dos animais Sejam entre coatis, gambás, onças Que seja, não tem Como é que ele faz Para eles saberem qual é o seu território? Esses animais utilizam Uma técnica bem simples Eles urinam E defecam Nos locais Nos seus caminhos Delimitando os seus territórios Então dessa forma Pelo cheiro Pelo cheiro Pelo faro Nós vamos perceber E quem observa mais São os biólogos Que seja, né? Ele que os animais nunca invadem Um território do outro Se isso acontece Brigas poderão acontecer Chegando-se até a morte É complicado E aí Por que é que não levo um cão? Por quê? Infelizmente é fato Que quando você vai passar num parque Seja ele bira poera Um quintal Na sua chácara Que seja Nós percebemos que o tempo todo O cão está farejando E em algum momento ele vai E urina Aliás Urina-se várias vezes É um comportamento natural dos cães Porém Nas trilhas Nos parques municipais Estaduais Federais Onde há passagem Onde vivem os animais silvestres Isso é muito complicado Porque Uma vez que um cão Ele urine Ele defeque Numa área natural Desses parques Ele estará interferindo Impactando Na vida Dos animais Da vida silvestre Olha só Então o que acontece? Imagine Que um Leva lá um pastor alemão E ele vai E urina em vários lugares Num certo cantinho lá Naturalmente Ele está como se fosse Delimitando o seu território E nesse território Vivem aí Uma família de Coatiz Quando essa família de Coatiz Perceber o cheiro Desse pastor alemão Provavelmente Ela vai sair daquele território E ir para outro território Que poderá pertencer A outra família de Coatiz Ou de Gambás Que seja E aí as brigas acontecerão Ou seja Alguns animais Poderão até morrer E aí está feito O impacto É complicado Muito complicado Não só nisso Nessa questão De territorialismo Mas a questão De segurança Bem Vou dar um exemplo Um dia Um amigo meu Levou lá Para a Serra do Mar Levou lá Um cachorro dele Ele tem vários Ele levou um dos cães E aí o bicho Sumiu Para o meio do mato Quando voltou Meu Deus do céu A carinha do bicho Estava lotada De espinhos De ouriço Olha como é que ficou Que isso de ação Você viu que dor Dá para imaginar dor Que dó Que dá um animal desse Porque para tirar Esses espinhos Não é como tirar Um espinho De uma plantinha Não Muitas vezes É necessário Anestesiar o animal Apagá-lo mesmo E cirurgicamente Tirar esses espinhos Então quando você leva Um animal para Para o meio ambiente Um animal que está Acostumado Ao ambiente urbano Somente apartamentos Ele está sujeito a quê? A mordidas de cobras Picadas de aranhas Até contatos com ouriços Por quê? Porque o animal vai fuçando Vai cheirando É um ambiente novo Ele é curioso Então o que acontece É muito perigoso Também para o animal Você poderá dizer Ah, mas meu cachorro Vai na guia Isso não impede Que possa acontecer Porque se um animal silvestre Sentir que aquele cão Está invadindo O seu território Ele vai partir Para cima Ele vai atacar o cão E você não vai ter Tempo de poder De poder ajudá-lo Não haverá tempo Para poder salvá-lo De uma mordida De uma cobra Ou de uma aranha Que está escondida Entre as plantas Então é muito perigoso Atente-se a isso Outro ponto importante A levar-se em consideração É que o animal Além de cheirar Ele precisa Sentir o sabor De algumas coisas Ele vai experimentando Ele quer comer uma graminha Mas o que que impede Como você vai impedir Do animal Comer uma planta Venenosa Uma planta silvestre Que possa fazer de mal O fato de ele mastigar Na boca O sumo Poderá causar Às vezes até Uma obstrução Respiratória Em minutos Você poderá perder Seu grande companheiro Então é preciso entender Que levar o animal Para a trilha É muito complicado Para a montanha Muito complicado Porque mesmo que o animal Seja comportado Seja na montanha Lá só tem pedra E tal Tudo bem Depois de um certo período Dependendo do horário A pedra A pedra Vai ficar quente Nós usamos bota Tênis Que seja tal Mas o animal Aquelas almofadinhas Que eu esqueci agora O nome que se fala Até uma bióloga Uma veterinária Passou Tem o nome certo Daquelas almofadinhas Poderão se queimar Com o calor da pedra Vai judiar do animal Vamos repensar Como fazer Para levar Os nossos animais Para o meio ambiente Então vou dizer Uma coisa para vocês Uma grande novidade Que é legal Como eu disse no começo A Papacapintrek Nosso staff Dos animais Amamos a natureza Então para tanto A gente está pensando Aqui um jeito Tá Um roteiro legal Para levar Você e seu animal Para o meio ambiente Um local seguro Que não vai causar Impacto para ele Ele não vai se machucar Mas que vai ser Um dia bem bacana Entre você Seu grande companheiro Ou companheira No meio ambiente Tá bom Fica aí a dica Cuidado com os bichinhos Leve sempre Léo veterinário Fazer os exames E é isso aí Tá bom Saudações verdejantes Bora lá Que tem bastante aventura Para frente